Jogos sem fronteira Me chamo Oliviero Bonamici Com Olivia Bonamici E sono un giornalista franco-italiano In Portugal É ele, é Olivia Bonamici E é genuto, olá Então Olivia, conta-nos o que é o pickleball Exato, eu experimentei este No verão, gostei Gostei bastante, é menos físico do culpável Mas pelo início Primeiro É um desporto de raquete Tem uma rede O campo é basicamente Metade ou um terço de um campo de tênis As regras são mais ou menos iguais Por assim dizer Há uma especificidade, que é a zona da cozinha O que é a cozinha no pickleball Que não existe no padel, no tênis A cozinha A zona da cozinha é dois metros de cada lado da rede Tu nunca podes Bater a bola sem que ela bate Antes no chão No tênis tu podes apanhar a bola assim, no voleia No padel também No pickleball nunca Ou seja, bate primeiro no chão Depois é que podes Exatamente Nesta zona, na zona da cozinha Um desporto que nasce em 1965 Nos Estados Unidos Como sempre havia uma criança aborrecida Que não sabia o que é que fazia E os pais disseram Deixa-me ver o que é que temos na garagem E eles tinham um misto de coisas Coisa de badminton De tênis De padel e arranjar então o piccolo porque o cão chamava-se piccolo o piccolo anda cá e a especificidade também é a raquete você tem raquete aqui eu peguei e parece uma deixa-me ver, deixa-me ver assim faz a nome, uma raquete de praia é um bocadinho coitada da mosca grande, mas passava a ferro mais pequeno que a a raquete de padel parece uma tábua daquelas e a bola, a bola é inacreditável a bola é inacreditável, é uma bola perfurada porque assim o vento não tem tanta influência no jogo ah, deixa-me ver ah, que giro desculpa Joana e a sensação neste jogo é que é muito curioso é que tens a sensação rapidamente de jogar bem é um pouco como um padel até eu até tu diz ele que tem jeito, porque eu já vi há pouco mas é isso que é incrível no piccolo o piccolo bol é que tu está rapidamente e dizes uau eu jogo muito bem depois o nível financeiro é um negócio brutal claro é barato porque por cada por cada campo de ténis tu podes fazer média três campos três campos de piccolo bol três e depois é económico e para nós é barato eu diria muito mais barato que o padel porque custa em Portugal neste momento a volta de cinco euros por cada uma hora e meia do jogo ok ok há 25 há 25 ponto para ano então espera é mais barato que o padel jogar piccolo muito mais barato que o padel não é? sim mas qualquer dia imagina o padel é meio campo de quarto ténis agora é metade de metade e qualquer dia vamos estar numa coisa de dois metros não sei se tu isto faz parte da mesma escola Joana com o Cláudio porque foi exatamente o que o Cláudio me disse há pouco cada vez é mais pequeno o microbol vai estar cada vez mais pequeno olha mas já chega de inventarem variantes do ténis eu já não consigo não dás conta é ténis é isto padel agora é piccolo não 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 tu sabes que não porque então mas nós também envelhecemos temos precisávamos de fazer o exercício coisas mais fáceis é um exercício físico moderado com uma caminhada é a mesma coisa é ótimo para a saúde muito bem obrigada por dizer viva o desporto viva o desporto e viva o pickleball viva jogos sem fronteira e que amo origem do bonamite